Routinas de pensamento. Sim. É muito bom estar aqui com você. Eu tenho ficado muito feliz de compartilhar. E quando você compartilha, e quando eu compartilho também, nós duas, e mais as pessoas que acompanham com a gente, a cada vez que a gente faz uma rotina, que a gente apresenta um tópico, isso parece que fica mais engrandecedor, assim, né? Nesse ambiente de aprendizagem, sempre você tem um novo olhar daquilo que a gente falou. E olha que ainda tem muito tópico aí pela frente para a gente conversar, né? Obrigada. É o mesmo pensamento de você. Sempre a gente vai enriquecendo-se mutuamente. Sim, que ótimo. Fico muito feliz, Luciana. E hoje vamos a compartilhar um livro. Eu tenho aqui o livro de David Perkins. Que David Perkins é um pesquisador de Harvard. Ele trabalha muito com as rutinas de pensamento. Ele desenvolve muito isso de o ensino para a compreensão. E isso de deixar de trabalhar com uma memória mecânica, de fazer coisas sem entender o que fazemos. E ele convida a gente para trabalhar sempre com os estudiantes, trabalhar a compreensão. E a verdade é que este livro é um livro que tem um modo, assim, ele utiliza uma metáfora muito boa e vai fazendo perguntas. Onde ele vai, assim, com as perguntas. Tem muitas perguntas. E desse jeito ele vai fazendo os educadores pensarem sobre o que está acontecendo com a educação. O título é, em espanhol, é o aprendizagem pleno. Aqui seria o aprendizagem integral, o aprendizagem, assim, pleno para nós. E a gente usa também essa palavra plena. Plena dá uma sensação de completude, né? Isso, de completude. E é também, assim como o subtítulo, diz que são princípios do ensino para poder transformar a educação. Esse é como o subtítulo que tem no livro, esse, ou seja, como princípios do ensino para poder transformar a educação. Legal. Bom, a gente também, além de compartilhar algumas ideias e perguntas do livro de Perkins, também vamos fazer uma rotina. Legal. Isso é bom, né, Luciana? Porque, antes de eu falar aqui, deixa eu cumprimentar a Raquel e a Sabrina que estão aqui acompanhando a gente, porque eu vou compartilhar aqui com vocês, como eu que transmito aqui a live, quando vocês digitam, a Luciana lá não vê. Aí eu saio aqui. Então, aí eu vou comentando um pouquinho, porque às vezes alguém comenta alguma coisa, Luciana, aí eu peço para te cortar um pouquinho para você saber o que o pessoal está falando também, né? Então, elas estão aqui acompanhando a gente e a gente fica muito feliz, né? Sim, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Eu até vou dar um recadinho agora, já, Lu, e aí depois eu retomo mais para frente, mas para vocês que estão acompanhando a gente agora ou para quem esteja vendo ou vai ver, né, esse vídeo gravado, a gente vai fazer um workshop gratuito para educadores. O tema é inovação, rotinas de pensamento, tem um tema exato que a gente escreveu, as rotinas de pensamento como ferramentas para uma educação inovadora. E depois eu posso compartilhar com vocês, até na descrição desse vídeo aqui, tem o canal meu lá do Instagram, e lá eu vou deixar para vocês fazerem as inscrições. A gente vai deixar um link, né, depois, e aí vocês podem fazer as inscrições. Esse é um workshop para todos, todo mundo que trabalha com educação, professores, coordenadores, diretores, estudantes de pedagogia, ele vai ser gratuito, vai ser fechado na plataforma que a gente vai fazer pelo Zoom, tem a participação de quem vier com a gente, e vai ser no dia 8 de abril. Abril, sim. Isso. Então, só queria dar esse recadinho. Vamos planejando com o Milena, esse workshop vai ser muito bom. Eu recomendo especialmente, porque vai ser muito legal esse workshop. Bonito. Mas vamos lá, Lu, eu te cortei um pouquinho, agora a gente continua. Tá bom. Vamos então aqui a começar, então, com uma frase. Você quer ler, Milena? Acho que eu posso ler, sim. Deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu ler. O desafio da educação é promover o aprendizado responsável e autêntico do conteúdo significativo, que é complexo e emocionante. David Perkins. E se você tirou desse livro, Lu? Eu tirei essa frase porque realmente é um desafio. Como podemos fazer, nós como educadores, para que os estudiantes, eles estêm comprometidos com o que eles vão aprender. E, então, Perkins, em isso de que ele vai fazendo perguntas, ele plantea que muitas vezes os conteúdos que nós, como educadores, selecionamos para ensinar, eles estão apresentados de maneira isolada e com pouca conexão com a vida. Então, os estudiantes, muitas vezes, eles não têm interesse. Como que, ó, vou à escola outra vez, ver isso. Eu não me interessa. Como que estão com apatia. Não todos, por suposto. Alguns estão motivados, mas nós temos que lograr que, dentro da diversidade da nossa sala de aula, que nós vamos ter, temos que lograr que cada um de nossos estudiantes, eles sejam responsáveis e eles se sentem comprometidos com o seu próprio aprendizagem. Então, eu aqui vou deixar de compartilhar para ver melhor a você. Então, ele representa este livro, com isso que eu estava falando, através de uma metáfora. Ele faz uma metáfora com o jogo de beisebol. David Perkins, ele é matemático. Ele é doutor em matemática. Uma pessoa muito formada, muito investigadora. Ele conta que, desde que ele era pequeno, o pai dele ensinava a jogar a beisebol. E que, para ele, era um grande desafio. Porque ele, muitas vezes, não conseguia os resultados que o pai ou que ele pretendia. Ele fala que era como mediocre no jogo de beisebol. Então, ele planteia que um dos desafios que temos em nossa vida é transformar os problemas ou, assim, situações que por aí são um desafio, transformá-las em oportunidades. Então, ele, com isso de beisebol, ele como que desenvolveu a empatia por os estudiantes, que muitas vezes não constatando de algumas coisas. Então, ele planteia, assim, sete princípios para lograr um aprendizado integral. Vamos tratar, Milena, assim, de compartilhar brevemente cada um desses princípios, né? Então, o primeiro que ele planteia, o primeiro princípio, ele fala que temos que lograr jogar o jogo completo. Jogar o jogo completo. Jogar o jogo completo. Porque ele disse assim, por exemplo, se eu estou somente como batedor no beisebol, porque ele todo dá como no beisebol, né? E ele fala assim, eu somente estou fazendo a parte de bater, bater, bater. Somente isso, eu posso gostar ou não gostar. Pero essa parte não é todo jogo de beisebol. É um pedaço do jogo. Então, ele planteia que na educação, os conteúdos, eles se apresentam assim, como pedaços. E ele já se hincapia que esses pedaços estão isolados. Ele fala de elementitis e acercatitis. Ele fala assim, como que são como elementos assim, isolados. E como que uno se acerca ao conteúdo, assim, se acerca ao conhecimento, porque realmente não presenta toda a área de conhecimento aos estudiantes. só uma parte, um pedaço. Então, ele planteia, ele dá assim muitos exemplos. Ele planteia que é como se a gente presenta um quebra-cabeça. E dá algumas peças só. E dá umas peças. E fala, você tem que aprender essa peça. E você não entende, para que eu vou fazer com essa peça? Para que me serve essa peça? Não, você tem que memorizar essa peça. Mas, por que eu tenho que memorizar? Para que eu tenho que fazer isso? E é interessante isso, Luciana. Porque não damos a possibilidade de realmente armar o quebra-cabeça, que somente que damos com a peça. Sim. É interessante quando você fala isso, porque sabe que até quando eu estava até na faculdade, já aconteceu essa sensação comigo, de eu estar numa aula aprendendo uma coisa, e aquilo, agora que você explicou dessa maneira, para mim, aquele tópico, eu me lembro muito vivo disso. Eu não entendia o todo. Aonde que eu estava estudando uma coisa sobre um processo geral, e era uma parte, e eu não conseguia enxergar aquilo como um todo. E aí, é muito difícil, tanto de você absorver, como de você se envolver com o assunto, porque você ficou com uma parte só. E também ele planteia que, por exemplo, quando nós aprendemos a andar em bicicleta, a gente aprende pedaleando. E às vezes caemos, às vezes levantamos, mas estamos pedaleando. Não é que nós temos, assim, dois anos vendo a bicicleta, e dizendo que a bicicleta tem que mover um pé, outro pé, depois um pé, outro pé. Não, a gente aprende o que vai fazendo. Então, ele fala que muitas vezes a escola, como que está tão descontextualizado da vida, há vezes, que é como se nós queremos ensinar a andar em bicicleta, e somente falando com a pessoa de como é andar em bicicleta. Essa pessoa vai saber como é, mas não vai ter a experiência. Então, não vai saber andar em bicicleta. Não vai poder experimentar isso. Sim. E o que ele propõe é deixar de trabalhar, assim, os conteúdos isolados e, assim, desconectados da vida. E ele propõe trabalhar com os conteúdos de maneira integral, através de projetos. Então, é plantear duas coisas. Por um lado, nós podemos apresentar aos estudiantes um problema, não? E seria aprendizagem basada em problemas. São projetos que têm que ver com que partem de um problema. Certo. E para resolver esse problema, eu preciso conhecimento de muitas matérias, não somente de uma. Então, o estudante, ele começa a procurar, a investigar, a buscar como resolver esse problema. E, nisso, ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo o pensamento, habilidades, competências, trabalhar com outros. Por outra parte, ele planteia também, ele propõe, trabalhar com projetos de compreensão. que eles são também projetos interdisciplinares, que tem como base isso de trabalhar para compreensão. Para entendimento, né? Para entendimento. Então, está bem, aí são muitos professores trabalhando juntos para que os estudiantes, eles também possam desenvolver essas habilidades se possam comprometer-se como uma aprendizagem mais autônoma de parte do estudante. Sim. Eu acho muito legal esses dois, esses dois jeitos de trabalhar com projetos. Eu acho muito legal essa abordagem. Sim. Até, inclusive, essa questão de trabalhar com aprendizagem baseada em problemas e que existem, eu já vi um, acho que eu li, ouvi uma palestra sobre isso e na prática mesmo também, a questão de quando a gente tem um problema complexo, não adianta a gente apresentar uma solução simplista. Claro. Porque se o problema ele é complexo e ele tem várias frentes, a solução, ela não vai ser uma solução unilateral, é assim e acabou. Ela também, muito provavelmente, vai ser essa solução complexa. E aí, isso fica muito ligado com a interdisciplinariedade, com essa correlação e não ver as coisas da educação como um quebra-cabeça, não é, Luciana? Sim. Então, o segundo princípio que Perkins propõe tem que ver com isso de tornar, ou seja, tornar o aprendizagem que o sentimento de estudiante é que vale a pena aprender, lograr motivar, despertar a motivação e também a curiosidade. Eu não sei se essa palavra eu falei bem? Curiosidade? Falou bem. Curiosidade. Eu vou até colocar aqui, Luciana, rapidamente no... Vou só digitar aqui que é jogar. Vou colocar só pra quem tá acompanhando fica mais claro, né? Jogar o jogo completo. Aham. Opa. Opa. Peraí. Então, vamos lá. Aqui. Jogar o jogo completo. E o segundo seria... Tornar-lhe como que vale a pena jogar o jogo. Motivar também poderia ser. Vale a pena. Aham. vale a pena jogar o jogo com um sentido de motivação. Aham. Vou só deixar aqui digitar um pouquinho pra... Ele aí propõe, plantea isso de que muitas vezes nas primeiras... As primeiras aulas de um professor, o professor está... Dedica muito tempo em explicar como vão nascer as avaliações, as regras do ano, as regras das aulas. E tudo isso é importante, sim. Só que isso não motiva o estudiante. Então, ele plantea, nós temos que ver como vamos apresentar. A primeira aula é o mais importante, porque aí logramos despertar a motivação. E como vamos a fazer isso? através de perguntas, através de rutinas, através de metodologias ativas que logramos uma autonomia do estudiante. Ele vai comprometer-se, vai ter ganas de aprender, vai ter ganas de investigar, de pesquisar. Então, ele plantea que nisso dos projetos de compreensão, algo importante é saber selecionar o conteúdo que eu vou ensinar e também como vou apresentar esse conteúdo. Ele fala de escolher um tópico generativo, um tópico generativo que tem que ser assim, atrangente, um tópico sobre como vou apresentar isso que eu quero trabalhar com meus estudiantes e como isso que eu estou apresentando também vai ter relação com outras assinaturas. Então, vamos a trabalhar em equipe que sejam assim interdisciplinares os projetos. E depois desse tópico generativo, ele plantea os hilos conductores, as metas de compreensão que são como objetivos que o professor vai colocando e que isso vai fazendo que o estudante ele se sinta mais comprometido. Para isso, Milena, o professor tem que mudar. Ele já não pode estar no centro de cena. No centro de cena tem que ser o estudante. Porque se eu estou no centro de cena, eu não vou poder circular por a aula, eu não vou poder ver o processo que cada um dele está fazendo e que isso é importante. ele também dá o exemplo de quando alguém está dirigindo o carro e alguém vai de acompanhante. Geralmente, quem vai de acompanhante, ele não sabe tanto a ruta, porque ele vai de acompanhante. Ele fala na escola, não somente que o estudante vai de acompanhante, mas que às vezes ele está atrás, que nem sequer sabe, ele sabe o que vai, mas não sabe onde vai, o que está fazendo, ele vai atrás, que está bagunçando, fazendo outras coisas. Então, ele propõe que quem tem que estar assim como motorista, tem que ser o próprio estudante. Sim, e é interessante ser como coordenador, como facilitador, como acompanhante de estudante, porque quem vai dirigindo tem que ser estudante. e a gente se surpreende, né, Luciana, quando a gente dá essa possibilidade para o estudante, pela posição de professor que a gente ocupa, de educador, você se surpreende, quando você deixa isso acontecer e isso está bem administrado, gerido ali, que está com uma gestão adequada por parte do professor e você dá essa possibilidade para o aluno, a gente se surpreende com as soluções, com as respostas, com as alternativas que surgem para diversas situações, né? Eu vou até ler um comentário aqui da Sabrina, ela colocou, é importante que o professor no seu dia a dia de sala de aula, é importante para ele estar integrado com o cotidiano e vivência dos alunos, trabalhando com as múltiplas inteligências a partir da bagagem do aluno. Muito legal, viu, Sabrina? Sim, é verdade. O terceiro princípio que ele vai proponhar tem que ver com isso de trabalhar as partes difíceis. Aham. Não sei se você quer digitar. Ah, eu acho. eu não sei porque eu não estou conseguindo aqui voltar para a mesma. Eu devo estar com algum errinho aqui, eu queria voltar para essa aqui, ó, e não para a outra, mas eu vou digitar aqui a terceira. Vamos lá, Lu, me fala. Trabalhar com as partes difíceis. Trabalhar com as partes difíceis. Então, seria assim, o primeiro princípio tem que ver com um câmbio de perspectiva. Ah, de pensar educação com conteúdo isolado, para pensar uma educação de um projeto integral, um projeto de compreensão. O segundo ponto, que aponta a motivação, tem que ver com como eu vou apresentar os conteúdos aos estudiantes, como eu vou selecionar e escolher o que eu vou trabalhar com eles. E, nesse ponto, ele fala muito sobre a avaliação, porque ele fala que todos os jogos, todos os jogos, tudo que nós aprendemos, sempre tem uma parte mais difícil, sempre. E que, geralmente, o que nós fazemos é, o que é difícil, eu deixo de lado. Ah, isso não vou fazer, porque é difícil. E, ele plantea também que, muitas vezes, nós, como professores, tomamos uma avaliação aos estudiantes e, devolvemos o resultado, mas não volvemos sobre essa parte que ele cometeu um erro, que estava faltando algo. nós passamos a outro tema, nós trabalhamos com a parte difícil. Sim. Ele também plantea que é muito importante, muito importante, isso de trabalhar emparelhado, tutorias emparelhadas entre estudiantes, porque, realmente, o professor, ele não pode acompanhar todos os estudiantes na parte difícil. Agora, o que eu posso fazer é coordenar como vou ir acompanhando, como vou ir desenvolvendo isto, e como entre pares, entre colegas, eles podem ir desenvolvendo isto que está sendo complicado. E eu vou ir circulando na sala de aula, vou ir circulando na sala de aula, vou estar atento a ver como vai trabalhando este grupo de estudiantes, qual é a dificuldade dele, qual é de outro. Quizás, por exemplo, para mim, eu tenho, bom, muitas vezes acontece com nós, Milena, que eu pergunto para você algo mais tecnológico, e você resolve, porque tem mais facilidade. Então, entre nós, vamos ajudando-nos, complementando-nos. Então, ele propõe isto de trabalhar a avaliação também de maneira entre pares, através de rubricas, e também autoavaliação. E aí, isso entra nessa trabalhar as partes difíceis? Sim, sim, sim. Entendi. Tanto uma autoavaliação como uma avaliação do todo, né? Sim. Ah, de si e do todo. Ah, eu coloquei aqui, agora vai ficar bom, Luciana. Deu certo para ver aí? Sim, aí posso ver. o quarto ponto, o quarto princípio que ele propõe é isso de jogar de visitante. Ah, esse aqui seria o terceiro, né? Jogar de visitante, ah, entendi, como se você pudesse ter uma visão de fora, é isso? Claro, porque ele planteia que quando equipe vai visitar outra equipe, você enfrenta com outro cenário, com outro campo de jogo, algo desconocido. Então, um tem que transferir o que eu aprendi nesse campo, tem que transferir a outro. Então, ele aí fala sobre isso, Milena, de como eu posso Opa, saiu o seu som aí, Lu. O seu microfone, você deve ter clicado sem querer nele e ele ficou mudo. Bom, gente, vamos esperar aqui a Lu voltar? Será que desconectou? Vou esperar um pouquinho aqui. O que aconteceu? Eu acho que clicou sem querer, né? Mas acontece, a gente tem que estar. Sim, as encostas que a veces acontecem. Sim, tudo bem. Bom, então, isso de jogar de visitante, estávamos falando, isso de poder transferir o aprendizagem da escola a outros âmbitos. Porque quando nós, ele fala que nós transferimos a aprendizagem, esse momento é quando realmente nós aprendimos. Aham, sim. então, dá muita importância isso de tudo que nós ensinamos na escola, que os estudiantes possam utilizar isso que aprenderam também em outros ambientes. Aham, sim. E quando a gente... Não, pode falar. O que nós fazemos é que o que aprendemos fora da escola, tratamos de levar à escola, mas também temos que o que aprendemos na escola, levar fora. Aham, isso tudo entra nesse item do jogar de visitante. Sim, ela aí fala muito sobre isso da transferência de conteúdos. E que, às vezes, a gente faz tudo de maneira mecânica, então, quando tem que fazer o mesmo em outra situação, eles estão perdidos, porque foi tão mecânico sem compreender o que estão fazendo, que não tem como continuar. É verdade. Isso é muito importante de questionar isso. E essa questão dessa transferência de conteúdo, uma vez até eu comentei em alguma outra live aqui, a importância que tem quando você explica algo que você acabou de aprender. Quando você tem essa atitude por menor que ela seja, aí você explica, você absorve muito mais daquilo, né? Também. Sim, é verdade. Outro princípio que Perkins propõe é isso de descobrir o jogo escondido, que tem que ver com as estratégias. Ele fala que sempre todo jogo, toda as situações, todo tem assim como um currículo no oculto, como uma estratégia particular. Então, por exemplo, eu jogo a x3 e eu posso ter muito talento e posso praticar, mas também existem muitos livros que falam sobre as jogadas de a x3, sobre como começar a partida. Então, sempre há estratégias que elas podem servir para desenvolver mais o jeito que desenvolver essa aprendizagem que estamos trabalhando com os estudiantes. Para eles essa estratégia. Por exemplo, ele aí conta que ele gosta muito de resolver problemas matemáticos, ele sempre tem essa facilidade para resolver problemas, mas que tem também uma estratégia de como resolver. E que ele não conhecia isso, ele resolvia assim mecanicamente, até que teve um professor que o professor fez pensar a ele todos os passos que ele realizava para poder resolver esse problema. E ele planteia que como educadores, além de resolver problemas, precisamos saber plantear problemas que logrem atrair a motivação de nossos estudiantes. É esse desafio. Sim, é tipo apresentar problemas que vão atrair a atenção dos estudantes, né? Aham, sim, sim, porque também se a gente apresentar ou fazer surgir ali problemas que eles não vão estar tão interessados em resolver, já não vai atrair tanto, né? Muito interessante esse ponto, Luciana. Sim, que ele fala assim, descobrir o jogo oculto, o que está escondido, as estratégias que sempre estão presentes em todas as partes, né? E o ponto seis, o princípio seis, tem que ver com isso de aprender com equipe, aprender com equipe, com colegas da sala de aula e também aprender com outras equipes, aprender de outros que estão fora. Ele aqui dá muita importância, como falei antes, de como entre pares, entre colegas, eles vão ensinando-se também. Ele retoma Bigoski, que também fala muito sobre a importância de trabalhar entre colegas, porque sempre eu tenho algo que sei e que você não sabe e que eu posso compartilhar com você e você vai saber algo que pode compartilhar. ele fala que deveríamos como professores promover esse trabalho em grupos e organizar de forma tal que cada um dos integrantes do grupo tenha um rol, uma função. Eu vou ser quem coordina, eu vou ser quem controla o tempo, eu vou ser quem resolva dessa maneira, então cada um tem um papel, um rol assim que vai desempenhando para que todos estarem comprometidos com o trabalho. Certo. Não a veces sucede que nos trabalhos em grupos um o faz e os outros estão aí. Então ele planteia que esse trabalho em grupo tem que ser coordenado por um professor de forma tal que todos tenham uma responsabilidade. E o professor vai circulando, porque ele fala, o professor é parte da equipe. Sim. Então ele também tem algo que ensinar e algo que aprender, e os estudiantes também. Ele também tem o seu papel ali, né? E aí essa questão aí de estabelecer essas funções dos estudantes, ela conecta muito também com a não exclusão, né? Porque aí ninguém fica excluído, todo mundo está conectado com aquele propósito e todo mundo faz parte e sabe o seu papel ali para desenvolver. Eu olho isso de uma forma assim, que aquele estudante tem aquela função coordenada assim pelo professor, mas ela pode até não se limitar naquilo, né? Mas ela tem pelo menos aquilo, porque aí a gente deu esse ponto de partida para os estudantes. E aí, né? Também o professor pode proponhar o grupo que vamos precisar um coordenador, um secretário que tome notas, alguém que depois compartilhe com todo o grupo da sala de aula e que eles escolhem em que rol se sente melhor também, pode ser, por exemplo. Sim. Ô, Luciana, só vou cumprimentar aqui a Rose Benate, a Lília Velásquez, muito boa e claro, deve ser da Argentina ela, e a Elaine Leal, muito bom ter vocês aqui. A Lília é minha mãe. Ah, que gracinha, é uma grande maestra. Ela também é professora? Ela é maestra de vida, não professora de sala de aula, mas de vida. Ah, que bom, e que já é uma grande coisa, Sim, minha maestra. Então, vamos lá, Luciana, a gente parou no quinto, né, princípio. Ah, vai digitar, Milena? Vou sim, acho que aqui, ó, ficou escondido, aprender, descobrir, também, aprender com a equipe, né? Aprender com a equipe. E o sétimo, que não é que porque se é o último não é importante, senão que fala que o sétimo, ele envolve todos os demais, é aprender o jogo de aprendizagem. Aprender o jogo de aprendizagem. Isso de que o placer que nós sentimos por o jogo, esse placer tem que estar também em aprendizagem. Ah, então, isso de que quando nós aprendemos, temos que conectarnos com uma motivação que nos convida a poder comprometer com o que vamos a aprender. Então, ele aqui plantea isso da autogestão dos estudantes, de que eles têm que estar no acento de motorista, que eles têm que ser o protagonista, e o professor, ele vai acompanhar, ele vai estar assim, coordinando, vai ser gestor de aprendizagem, ele tem essa função, nós temos essa função como professores, acompanhar tudo que é o que vai acontecendo. Legal. Ele dá uma visão muito ampla, né, Luciana? E aí, agora, a gente, eu já vi muito, até eu acho que eu já comentei com você, em umas escolas da Austrália, encaixa muito o que eu vi lá na prática com esses sete princípios que você falou do David Perkins aí, que essa questão do professor deixar o aluno ser o protagonista, essa questão da divisão das tarefas ali, não só uma coisa, o professor ali na frente, todo mundo sentado, aprende isso, porque o tema é hoje, é isso e acabou, né? Eu gosto desse livro porque ele tem uma parte que fala tudo de diferentes maneiras de trabalhar em avaliação, ele fala do rol do professor, fala disso de trabalhar em grupo, eu considero que é um livro muito completo, realmente, esses sete princípios ele vai desenvolvendo, e cada vez que vai finalizando um capítulo, ele faz muitas perguntas, para que nós pensemos e através dessa pergunta continuemos com novas ideias, novas perguntas para fazer, novas maneiras de trabalhar com nossos estudiantes. e eu acho que é um livro que ele vai desenvolvendo todos os temas que tem que ver com isso de inovação, o novo rol do professor, ou isso dos trabalhos que vamos realizando, esse é o livro. Esse aqui, né? Compartilhei a foto aqui. E ele utiliza muitas metáforas e isso também faz que eu gosto porque ele vai compartilhando as metáforas. A Bela acabou eu coloquei. Você está vendo, Milena? Estou. Ficou ótimo, Luciana. Então, aí está os sete princípios, essa imagem de jogo de beisebol. Então, ele está fazendo essa metáfora, não? E isso de como nós desfrutamos de um jogo, como pode ser o beisebol e como também deveríamos desfrutar de tudo que aprendemos e que muitas vezes a aprendizagem informal nos resulta mais fácil que a aprendizagem que está dentro da escola. Então, ele plantea que tem que ver também como nós, como professores, apresentamos esse conteúdo e como trabalhamos com isso. Sim, muito interessante. Eu vou compartilhar aqui uma pergunta, Luciana, ela não está totalmente dentro, mas ela é muito interessante, eu acho que daria até uma outra encontro nosso só sobre essa pergunta, que é como podemos fazer com que, quem mandou foi a Elaine Leal, como podemos fazer com que nossos estudantes estejam condutores, sejam condutores no cenário virtual. E aí, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, Luciana, se você quiser complementar, posso fazer um comentário sobre essa perguntinha? Sim, por suposto, sim. Então, vamos lá. Eu vou te dar aqui um exemplo, que aqui eu acho, Elaine, que são muitas frentes que têm que ser analisadas, desde a idade do estudante, porque se a gente comparar um estudante novinho de seis, sete, oito, nove anos de idade com um adolescente de quinze, dezesseis, já vai ser completamente diferente a resposta que eu posso dar ali. Eu estou falando tudo isso a respeito da minha visão, né? Porém, por quê? Porque num cenário dos pequenininhos é mais complexo. Já nos adolescentes eu consigo falar até uma prática que eu já participei para colocar eles como condutores. Aqui mesmo pelo Zoom, por exemplo, a gente pode dividir as salas. Eu faço isso na minha aula, que eu dou uma aula para 16 alunos ao mesmo tempo, tudo pelo Zoom. E a gente divide, a gente faz a aula, faz alguma proposta, apresenta, depois eles têm que trabalhar em grupos menores para apresentar uma solução para o grupo maior. E a gente divide eles em salas pequenas, e nessas salas pequenas, a gente, eu como professora, eu consigo ir passando de sala em sala. E isso, eu acho que a princípio, é uma das soluções apresentadas nesse cenário para deixar o aluno como condutor. E é muito interessante, porque quando eu entro nas salas, quem é o anfitrião, a gente entra de uma vez, você não bate na porta para entrar na sala. E aí, você pega a discussão dos alunos, e é muito rico isso. Eu percebi que essa simples estratégia, ela beneficiou demais o fato do aluno ser o condutor. Eu gostaria só de compartilhar isso aqui, depois a gente pode voltar já aqui para o nosso tema e uma outra vez, só para não deixar a Elaine aqui sem uma resposta específica. Eu queria complementar com isso, mas a gente pode tratar disso aqui em um outro encontro e trazer mais coisas, né, Luciana, sobre isso, específico do cenário virtual. sim, isso de também trabalhar com as rotinas, que pode ser tanto espaço virtual como presencial, uma maneira de promover esse pensamento autônomo, esse desenvolvimento do pensamento. Eu acho que uma das questões com isso da virtualidade tem que ver que como educadores temos que compreender que um novo escenario não podemos repetir o que nós fazíamos na presencialidade, senão que temos que aproveitar esse novo escenario. Por exemplo, se eu vou trabalhar com você falava dos adolescentes, então vou dar um exemplo dos pequeninos, eu vou trabalhar em uma classe de matemática e vamos classificar elementos, então eu posso perguntar a eles, o que estão vendo você na janela de sua casa? Cada um tem que ir olhar a janela e voltar com o que você está olhando, porque essa atividade na escola não tem sentido, porque na escola todos temos a mesma janela, então todos vemos o mesmo, para que vou perguntar o que vemos, porque todos vamos saber o mesmo, mas na casa dos pequeninos, cada um tem uma janela diferente, então eles podem botar, eu vou negócios, eu vou casas, eu vou árvores, eu vou condomínios, vamos anotando tudo e vamos especificando, bom, quais são da natureza, quais são coisas construídas por homem, e quais são casas, então vamos trabalhando com isso que eles traem, e eles se sentem motivados, porque tem que ir olhar a janela, voltar, e vão escutando que outros companheiros, outros colegas estão compartilhando, então são novos escenários, temos que aproveitar isso, isso, muitas vezes que nessas classes sincrônicas, assim por Zoom, o professor está falando como todo o tempo, e isso às vezes para os estudiantes, eles já começam a pensar em outra coisa, tem que ir fazendo perguntas, fazendo atividades, rotinas, para que eles tenham motivados a prestar atenção e a compreender o que o professor quer compartilhar com eles. Eu tenho outro exemplo para dar sobre isso aqui, Luciana, que é, aliás, dois exemplos, um é de um texto que eu li de um educador italiano, até, ele é italiano, eu esqueci o nome dele agora, que ele estava falando, foi lá no início da pandemia, que os professores, ele deu o exemplo da gente mudar o tema do que a gente estudava, então, se a gente fosse estudar sobre movimento, eu lembro que ele deu o tema da máquina de lavar roupa, que como os estudantes estavam em casa, ele lançou a pergunta assim, então, a gente vai estudar agora, por que que a máquina de lavar roupa, quando ela gira, a roupa gruda tudo do lado, e aí convidava, depende da situação aí, de cada contexto, mas eu lembro que ele deu esse exemplo, se a gente fosse estudar as plantas, aí cada estudante ia trazer a planta que tinha na sua casa, para trazer ali e fazer uma apresentação, que ele se sentia mais ativo, mais envolvido, e um outro exemplo foi numa aula de educação física, que teve pelo online, e essa foi até com a minha filha que participou, e ela tinha que buscar objetos pela casa, uma questão muito interessante, fora as rotinas, né, Luciana, mas agora eu acho que a gente já poderia direcionar para a rotina de hoje, e eu acho que ela é muito interessante também para a gente ver, e pode ser aplicada em muitos contextos, eu não sei se todo mundo que está aqui já sabe o que são as rotinas de pensamento, mas a gente tem feito muito sobre as rotinas aqui, né, e eles pediram aqui para eu falar novamente sobre o workshop, e aí a gente vai apresentar a rotina, e aí no final eu vou falar de novo, ou você pode falar, Luciana, tanto faz. O workshop, sim, Milena, hoje vamos fazer uma rotina que ela é bem simples, que ela tem como nome cor, símbolo, imagem. A ver, eu vou mostrar aqui, aqui vou mostrar, ou, em esta rotina o que nós proponemos, o que vamos a proponir, é que extraer três ideias, neste caso foi sobre o que falamos no livro, pode ser sobre um vídeo, sobre o que nós trabalhamos, temos que extraer três ideias, e vamos representá-las com um linguagem no verbal, isso é de cor, do símbolo, da imagem. Sim. Por exemplo, eu quero, não sei se quero começar você, ou que eu comece, Milena. Ah, eu posso até começar, você que fica bem à vontade, Luciana. comece, comece. Então, vamos lá, por exemplo, nessa rotina, opa, é, nós estamos aqui, ainda estamos, né? Sim. Tá bom, tá, porque deu aqui que eu tô saindo alto, mas espero que não. Não, não, você está. Tá tudo certo, né? tá bom. Nessa rotina da cor, símbolo e imagem, ela dá pra ser usada com crianças, né? Com, com, com adultos, com, com muita idade, inclusive desde pequenininho, essa já é uma rotina que dá pra usar até com infantil, e até numa faculdade. Por exemplo, eu, sobre o assunto que nós discutimos aqui hoje, que foi a apresentação dos sete princípios do livro, se eu tivesse que escolher uma cor, eu ia escolher o amarelo, eu ia escolher uma cor amarela, né? O símbolo, aí a gente poderia até desenhar, se fosse, mas eu ia desenhar, assim, um tanto de cérebro, assim, que seria o meu símbolo, e todos eles interconectados, por exemplo. e uma imagem, acho que eu iria pegar uma imagem, aí eu iria buscar uma imagem, né? Que a gente até poderia buscar aqui, quem sabe de várias mãos dadas, assim, em círculo, simbolizando esse grupo, esse aprendizado, um crescimento, eu iria em busca dessa imagem, né? E eu vejo que essa rotina poderia ser apresentada de diversas formas também, né? A gente poderia buscar essa imagem no Google Images, dentro de um ambiente desse, a gente poderia buscar uma imagem dessa numa revista impressa, qual imagem que você acha que simboliza mais o que a gente viu hoje aqui, e aí depois daria a oportunidade para cada um falar, ou desenhar, né? Acho que essa seria a minha contribuição aqui com essa rotina, Luciana. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Sim. Sim, essa rotina tem que ver com isso, com depois de todo trabalhado, sintetizar três ideias, como que de tudo que nós falamos, bom, vou sintetizar três ideias, e vou representar cada uma dessas ideias com uma com cor, outra com símbolo e outra com uma imagem. Tá bom que você apresentou. Você quer apresentar alguma ou você acha que tá ok? Por exemplo, em um arco-íris, nesse de os projetos interdisciplinarios, isso de trabalhar assim, como diferentes cores, todos juntos, com um objetivo comum, nisso que diferentes áreas de conhecimento, trabalhando juntas. Sim, muito legal. Eu acho que o que eu gostaria também de acrescentar aqui, Luciana, como a gente tem falado muito diretamente para um público da educação, só para quem não acompanhou ainda o que a gente vem fazendo toda semana por aqui, essa rotina da cor-símbolo-imagem, ela, até você pode compartilhar a imagem aí mais uma vez? Sim, compartilha. Aí está. É, só por um pouquinho para aqui, aí, isso daqui é a rotina que a gente pode colocar ela em prática depois da apresentação de qualquer tópico, a gente pode colocar ela em prática até depois da apresentação, da leitura de um livro, da leitura de um texto, de assistir um filme, de ver uma fórmula da matemática, de ver um experimento de ciências e muitas outras coisas. Então, que cor você acha que melhor representa tudo isso que a gente viu aqui? Qual o símbolo que você acha que representa mais isso e que imagem você escolheria também? Eu fiz essa explicação mais detalhada dessa forma para quem está vendo pela primeira vez sobre as rotinas de pensamento, porque ao invés de você parar com o tópico ali e falar o que você acha disso e fica por ali, você apresenta uma rotina desse jeito, como a cor, símbolo e imagem e aí espere para ver como virá informações tão diferentes, igual aqui entre nós duas já veio totalmente diferente, você pensou no arco-íris, eu pensei nessas mãos e isso a gente vai gradativamente desenvolvendo o nosso cérebro, nossa capacidade de pensar e é isso que a gente quer trazer para os estudantes, né? A Sabrina até comentou, essa rotina faz o aluno pensar e criar, muito bacana, legal. acho que é isso, Luciana. Sim. Você quer comentar, Milena, sobre o workshop? Sim, eu acho que sim, né? Pode falar também, se você quiser, Luciana, nós planejamos compartilhando mais material. O tópico que vamos a trabalhar nesse workshop tem que ver com isso de as rutinas, das metodologias ativas, dentro da inovação educativa, então, nos gostaria contar com a participação de vocês. Isso mesmo, e para participar é gratuito, a gente vai fazer fechado, por quê? Para possibilitar a participação ativa de todos, vai ser uma troca muito rica, e vocês com certeza vão sair desse workshop com mais ferramentas para levar para o dia-a-dia de vocês como educadores, né? Com relação à inscrição, eu vou deixar, eu posso até depois deixar o link na descrição aqui desse vídeo do YouTube também, e vou deixar na página do Instagram, que é arroba Milena Mazola, com dois Zs de zebra, Edu, Milena Mazola Edu, de educação, e tem também o seu, pode falar aqui, né, Luciana? Sim, Rinaldo Lu, Rinaldo Lu, que é o sobrenome e o nome dela na frente, então acho que é isso, eu queria agradecer, Luciana, porque eu achei muito rica, e essa, essa apresentação sua do livro do David Perkins, que eu confesso para você que eu particularmente não li ainda esse, fiquei com vontade. Eu recomendo a leitura desse livro, é muito bom, muito bom, então obrigada por hoje e até terça-feira que vem, às seis horas. E obrigada a todos que participaram e acompanharam a gente essa tarde. Muito obrigado, pessoal, foi muito bom ter vocês aqui. Um beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.